A polícia civil prendeu um homem acusado de participar de um esquema de tráfico de drogas interestadual. André Luiz de Medeiros Pimenta, de 28 anos, foi preso neste veículo. Ele faz parte da quadrilha comandada por Aldine Oliveira de Barros, dona de um salão de beleza, presa no dia 6 de julho por tráfico de drogas. Com a quadrilha foram apreendidos quase 100 quilos de maconha hidropônica. André Pimenta foi preso em flagrante no centro de Manaus ao tentar repassar drogas para um músico chileno. Ele foi encaminhado ao 5º DIP na zona oeste de Manaus e vai aguardar julgamento na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A polícia ainda está em busca de outros integrantes da quadrilha. O ex-prefeito de Fonte Boa, Wilson Lisboa, foi impostado hoje na Assembleia Legislativa do Estado, depois de ter as contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. Antes de ser conduzido ao plenário, Wilson Lisboa foi recepcionado por políticos do Estado. Já na bancada da casa, o deputado Belarmino Lins, conterrâneo de Lisboa, deu as boas-vindas e lembrou a parceria entre eles. No discurso de posse, Wilson falou da carreira política. O parlamentar prometeu dar prioridade ao projeto de criação de novos municípios no Amazonas e adiantou. Vai concorrer à Prefeitura de Fonte Boa no ano que vem. Perspectivas de trabalho e nos preparar para que o partido cresça, cresça junto, nós cresçamos juntos, e que em 2012 nós estejamos fortes para a nossa próxima eleição. O deputado estadual foi barrado por ter as contas das eleições do ano passado reprovadas. Mas o TRE voltou atrás e autorizou a posse. Agora, a bancada do governo ganha mais um parlamentar. O presidente da casa, Ricardo Nicolau, comentou a mudança na Assembleia do Estado. Quando entra um deputado e sai um outro, nós temos um sentimento de tristeza e de alegria. De tristeza porque nós perdemos também um grande deputado, uma pessoa identificada com o interior, que foi o deputado Regis, que cumpriu muito bem o seu mandato até o dia de hoje. Wilson Lisboa teve quase 14 mil votos nas últimas eleições. O número de hipertensos e diabéticos aumentou 4% este ano em Manaus. E a maioria dos pacientes começou o tratamento bem depois de descobrir que tinha doença. Todos os meses, Dona Sebastiana tem um compromisso com a endocrinologista. Mas essa rotina só começou depois do primeiro susto, 14 anos atrás. Eu desmaiei, eu estava trabalhando assim, aí eu desmaiei. Aí me levaram para o pronto-socorro, aí chegando no pronto-socorro, aí eu fiz o exame de sangue, aí acusou que era diabetes. Com o tempo, a confeiteira também descobriu que tem pressão alta, já que as doenças normalmente estão associadas. Assim como ela, 45 mil pessoas estão em tratamento no programa Hiperdia da Secretaria Municipal de Saúde. A medicação é distribuída de graça, mas a falta de cuidado com a saúde dificulta a prevenção. E normalmente o paciente, quando descobre que está com o diabetes, já deveria ter começado o tratamento 10 anos antes. Aí ele já perdeu 5 anos da expectativa de vida, e tem 4 vezes mais chance de ter um infarto do que uma pessoa sadia. Por serem doenças crônicas, elas precisam de um tratamento pela vida inteira. Então isso gera um estigma no paciente. Muitas vezes ele não entende que ele vai precisar acompanhar a vida inteira conosco, com qualquer profissional da área de saúde. Adultos devem consultar o médico pelo menos uma vez ao ano. Crianças obesas e com histórico familiar também. É para evitar que a doença fique assim como a de dona Sebastiana. Quando eu soube, já estava alto. E eu já fui internada 6 vezes, lá no pronto-socorro, já chegou em 800. Aí assim, a gente fica muito fraca, muito debilitada. A Federação das Cooperativas do Transporte Executivo diz que não vai aceitar a proposta da Prefeitura de alugar micro-ônibus às empresas de transporte coletivo em Manaus. Eles começaram a circular nas zonas norte, leste e oeste de Manaus em 2006. De acordo com a Federação das Cooperativas do Estado do Amazonas, a Prefeitura quer retirar os ônibus executivos de circulação. A Prefeitura mesmo fez a lei, agora quer jogar fora. Nós, por conta disso, fizemos investimentos no sistema. Nós temos mais de 45 milhões de reais investidos no sistema de transporte executivo. Isso não pode ser jogado fora, desconsiderado, chamado de parafernália, como o prefeito chamou, falou na televisão. Essa circulação a gente se prejudica, porque o tempo que passa para chegar um ônibus desse coletivo, Deus o livre. Vai se prejudicar, mas em compensação, se eles colocarem realmente novos ônibus e colocarem todos para rodar, vai ficar melhor. Só que a passagem de que eu já fiquei sabendo vai subir para 2,75. 50 centavos no bolso de todo mundo vai pesar bastante. A alternativa apresentada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos foi o aluguel dos veículos às novas empresas que vão operar o sistema. Ontem, a FECOTRAM pediu que a SMTU oficialize a proposta. No sábado, os trabalhadores do transporte executivo devem se reunir em assembleia e cogitam fazer uma paralisação para protestar. Daqui a pouco, a luta do nacional para continuar na Série D. E ainda, a ciência a favor da aprendizagem nas escolas públicas. É depois do intervalo.